Olá, eu sou Bruna Fernandes, gestora do Portal Assis City, passando aqui para agradecer a todos nossos leitores por esse ano de 2023. Obrigada pelos nossos milhares de leitores de Assis e também de todas as cidades da nossa região que acompanham o Portal Assis City. Obrigada a todas as empresas e empresários que acreditaram no Portal Assis City como meio de difusão e propagação da sua marca e da sua empresa. Agradeço também toda a nossa equipe do Portal Assis City que diariamente produz o melhor conteúdo para você. Então, um Feliz Natal e um próspero ano novo cheio de boas notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto